Olá, senhores! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Acho que vocês estão percebendo uma coisa um pouquinho diferente nesse vídeo. Eu acho que mudou o apresentador. Se não for isso, escreve aí nos comentários o que você está achando de diferente. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, sou autor da ideia legislativa do 14º e de outros bons projetos de lei. Eu faço os projetos entregues de graça para deputados e senadores em prol de vocês, aposentados, pensionistas, servidores. Então, se você puder dar uma força, se inscrever no canal e dar uma ajuda, vai ser de grande valia. Gente, é o seguinte, tem uma dúvida muito grande e muitas pessoas já estão desacreditadas achando que o 14º salário não dá para sair em dezembro. Acabou, não tem mais chance. Eu te digo que é errado. Dá para sair sim. Tanto é que eu estou me deslocando de São Paulo para Brasília. Já tem lá dois gabinetes de senadores e três gabinetes de deputados me esperando para a gente tentar ir até o presidente da república e pressionar e pedir, por último, que ele edite uma medida provisória mostrar para ele a importância desse 14º salário emergencial. Nesse momento, eu já estou em Uberaba aqui. Já estou chegando em Uberaba, Minas Gerais e estou em direção à Brasília. Parei para fazer uma gravação para vocês. É o seguinte, o presidente da república pode sim editar uma medida provisória. E ele editando uma medida provisória, ela tem força imediata. Força imediata. Então, ela está prevista no artigo 62 e ela tem que ter dois requisitos. Relevância e urgência. Relevância quer dizer que é um assunto importante. E dizer que não é importante, não tem nem como, porque o 14º vem já está muito dinheiro na economia e vai salvar a vida de milhões de aposentados e pensionistas. Então, relevante e indiscutivelmente é. E urgente? Gente, a gente está nos 45 do segundo tempo. A gente está precisando. A gente sabe que a economia está precisando. Então, não é urgente. É mais que urgente, é urgentíssimo, é necessário. É humanitário. É questão de ser um pouquinho humano e entender essa importância desse 14º. Então, tendo esses dois requisitos, relevância e urgência, ele edita uma medida provisória. Em quanto tempo a medida provisória começa a vigorar? Gente, imediatamente. Ela tem vigência imediata. Se ele editar a medida provisória hoje, por exemplo, amanhã o INSS já está autorizado a pagar. Tá, mas já fechou a folha. Não tem problema. A gente já trouxe aqui um analista que disse, olha, pagamento é por folha complementar. Então, para você entender. O auxílio emergencial, quando foi liberado, foi uma complicação para liberar o dinheiro para esse santo de gente. Por quê? São pessoas não cadastradas. São pessoas que ainda precisavam se cadastrar, criar uma conta, se organizar. O INSS, o negócio é outro. Lá é tudo já organizado, todo mundo já cadastrado, tem conta. Então, para fazer um pagamento, conforme o próprio analista que teve aqui falou, em 48 horas, todos os beneficiários do INSS estão com dinheiro na conta. Simples assim. Então, é mais do que possível que o pagamento saia em dezembro ainda assim. Dia 18 de dezembro, quem dera, se sair a medida provisória antes. A previsão, 18 de dezembro. Já está cogitando aí essa data. O fato é que o presidente já começou a se sensibilizar com a necessidade desse 14º. O senador Paulo Paim já encaminhou um ofício ao Ministério da Economia. Agora, o Everton Rocha também se disponibilizou a ligar lá e pedir esse atendimento. Então, assim, a gente está vendo que tem gente boa querendo brigar por esse 14º. O senador, eles pediram a mim, vai estar lá também, a gente vai tentar contato com ele, vai tentar ver se ele pode ajudar, talvez fazer uma abertura ali para a gente conversar com os líderes diretamente. O importante é que a gente está indo para Brasília para fazer a diferença. Eu vou te pedir para dobrar os joelhos. Estou no meio da estrada ainda, ainda tem muitas horas de viagem. Já saí de madrugada, já dirigi mais de 4 horas para chegar até aqui. Então, eu te peço que dobre os joelhos, que peça a Deus para dar uma viagem tranquila, que a gente está indo fazer o que a gente julga necessário, que é lutar por quem precisa. Eu sei que tem gente que acha que o que a gente está fazendo não tem valor nenhum, que o que a gente está fazendo é demagogia. Eu te digo, não é não. Eu te digo que não é. O que a gente está fazendo é acreditar em ideais. Se não houver pessoas que acreditam nos seus ideais, o que vai ser desse país? Se não houver pessoas que acreditam que dá para fazer a diferença, o que sobra para a gente? Então, tenha um pouquinho de fé, acredita mais. Ontem eu ouvi uma parábola que eu achei muito interessante. A diferença entre a filosofia japonesa e a filosofia brasileira. A filosofia japonesa fala o seguinte, Se alguém faz uma coisa, eu também posso fazer. Afinal, se ele conseguiu e ele é humano, eu também consigo. Mas se ninguém nunca fez essa coisa, eu posso ser o primeiro a fazer. E por que não? Se ninguém lutou pelos aposentados, pensionistas, sem ser um parlamentar, de forma apartidária, de forma isolada, Eu acredito que a gente pode ser os primeiros e a gente pode mudar a diferença. E a gente pode sim mostrar para vocês como que vocês podem montar uma bancada para proteger vocês. A gente sabe que dá para montar um sistema que proteja o aposentado e o pensionista. Afinal, um país que não olha para o seu passado, ele não tem futuro. Já no Brasil, a gente pensa assim, Se alguém já está fazendo, para que eu vou fazer? Ele já está fazendo? Ou, se ninguém fez até agora, por que eu vou ser o primeiro a fazer? Eu não, eu que vou pagar o tato. Não quero pensar igual brasileiro nesse ponto. E eu quero que o brasileiro mude esse posicionamento. Quero fazer a diferença assim, se acredite ou não acredite. Você está aí me assistindo, é porque você quer. E você tem toda a capacidade de dizer se acredita ou não no trabalho que eu estou fazendo. Mas até agora ninguém saiu da sua casa para ir para Brasília. Ninguém mobilizou ninguém para fazer isso. Ninguém fez um projeto de 14º, margem social. Ninguém brigou para colocar uma suspensão dentro de um AMP. Então, a gente está fazendo a diferença sem ter carga eletiva e sem se preocupar com o partido. A gente só quer um Brasil melhor. E a gente quer que os aposentados, pensionistas, servidores tenham dignidade nesse Brasil. Está na hora da gente se levantar. Como diz Martin Luther King, o problema não é o grito dos maus. É o silêncio dos inocentes. Espera aí. Nós vamos ficar em silêncio? Até quando? Até quando? Vocês são guerreiros. Vocês são os responsáveis pela construção desse Brasil. Eu acredito e eu tenho fé. Então, estamos juntos nessa batalha e vai dar certo sim. Logo, logo, faço outro vídeo para vocês chegando em Brasília. Abraço.